Alô você cliente, amigo! Alô você que gosta de preço baixo, você que gosta de promoção, o lugar certo é aqui, é na Drogaria Preço Baixo, porque até o nome diz tudo, Drogaria Preço Baixo, tem um prazer imenso de convidar você e toda a sua família para conhecer a nossa loja e nossas promoções bem aqui pertinho de você, em frente ao Banco Bradesco, olha só, na Avenida Lucena Roriz, Jardim Ligar, Lusiana, Goiás. Então vem pra cá, venha verificar e conferir as nossas promoções aqui, onde você vai encontrar na Avenida 3 caixas por R$10,00 de pirona 20ml, 1 é 3, 4 por 10, você encontra aqui também, olha só, Omeprazol 20mg com 28 cápsulas por apenas R$4,99, você encontra também, Fralda Turma da Mônica por apenas R$17,99, Drogaria Preço Justo de Verdade é aqui, vem pra cá você também! E aí